Pois é galera bonita Pois é galera bonita E balance o bumbum Na boca dos pés Mas Sambi com calma Deu a deslizada E balance o bumbum Assim Foi miudinho Foi miudinho Sambi miudinho Pra não gastar um chinelinho Foi miudinho 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 Sambi miudinho Pra não gastar um chinelinho Que quebrança gostosa galera Essa é a galera do meu Brasil Na sua roupa Opa! Paulo Baiano O balançado mais gostoso do Brasil Sambi com carinho Pra não gastar Sabe o que tem ali? Tô, tô que tô descalço Chinelo eu vou ter que arranjar Porque eu não posso no momento Perder tempo para Aquele velho já tá tudo Presto, cadê? Vem! Vou pegar o mais novinho E colocar no Brasil rapidinho Aproveitando que esse som Tá bom, vou te chamar Se tope no que adora eu digo Pois é Pegue seu chinelinho e venha Se requebre o manjuntinho comigo Vai assim, vai! Na ponta dos pés Vai sambi com calma Deu a deslizada e balance o bumbum Na ponta dos pés Vai sambi com calma Deu a deslizada e balance o bumbum Foi miudinho Foi miudinho Sambi miudinho Pra não gastar o chinelinho Foi miúdinho Miudinho Miudinho Sambi miudinho Pra não gastar o chinelinho Foi miudinho Foi miudinho Vai miudinho Sambi miudinho Pra não gastar o chinelinho Foi miudinho 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 São, que saiu Pra não gastar o chinelinho Todo mundo soprando Que alegria, galera! Essa onda de chinelinho Vai dar o que falar na Bahia E no Brasil, aquele férias já tá todo gasto Um férias lindo!